Será que tá cedo ou já pode levar pro coração A pessoa que a gente levou pro quarto Eu até tentei não emocionar Mas você caprichou no chá, no beijo É cada virada de olho, é cada gemido gostoso Que apaixona o mesmo Só que eu me era uma dílha e você fez mais um prisioneiro Agora você namora eu Foi fazer minha cama bater Vem, vem! Você namora eu, você namora eu Assume as louvor que cê tiram Assume os meios que cê deu Você namora eu, você namora eu Foi fazer minha cama bater E o coração bateu Você namora eu, você namora eu Assume as louvor que cê tiram Assume os meios que cê deu Será que tá cedo ou já pode levar pro coração A pessoa que a gente levou pro quarto Eu até tentei não emocionar Mas você caprichou no chá, no beijo É cada virada de olho, é cada gemido gostoso Que apaixona o mesmo Só que eu me era uma dílha e cê fez mais um prisioneiro Agora você namora eu, você namora eu Foi fazer minha cama bater E o coração bateu Você namora eu, você namora eu Assume as louvor que cê tiram Assume os meios que cê deu Você namora eu, você namora eu Foi fazer minha cama bater E o coração bateu Você namora eu, você namora eu Assume as louvor que cê tiram Assume os meios que cê deu Agora você namora eu Agora você namora eu, você namora eu Foi fazer minha cama bater E o coração bateu Você namora eu, você namora eu Assume as louvor que cê tiram Assume os meios que cê deu Agora você namora eu Agora você namora eu Muito obrigado, gente Vocês estão de parabéns, o que é que é isso?